Música Bom dia, gente E eu comecei um vlog A respeito do dia do encontrinho Então a gente tem que editar o vídeo que vai ao ar hoje Daqui a pouco, eu quero gravar um outro vídeo E... E a gente vai trazer vocês com Vocês com a gente A gente vai trazer vocês com vocês Vocês com a gente E agora a gente tá tomando café da manhã Ela tá com a sinusite e a cara dela tá inchada Coitada Vai ter encontrinho daqui a pouco Daqui a pouco, lê-se Duas e meia da tarde, agora sete da manhã Tô animada Ai, tô feliz Não vejo a hora Então... Tá animada, ela só não tá conseguindo demonstrar muito Que ela acabou de acordar e ela fica choca Pelo menos uns quarenta minutos Depois que ela acorda Então simbora, né Thaís? Bom gente, nosso... A gente tô com o cabelo assim, ó Totalmente suado Sem maquiagem na cara Mas vocês já estão acostumados E agora a gente tá indo lá na casa do meu tio A gente tá com a roupa do encontrinho já Porque a gente vai almoçar lá Então a gente tem que voltar pra arrumar as coisas Pra ir pro encontrinho E Deus me livre pra chegar atrasada Gente, não quero chegar atrasada de jeito nenhum Porque eu acho muito feio Chegar atrasada no seu próprio encontrinho Que você marcou A gente não vai chegar atrasada Então a gente quer chegar antes Vamos ver se tá tudo certo Mas vai dar certo E tá daqui a pouco Tem alguém aqui, né? Do meu lado, por favor A gente tá com medo A gente tá... Tô carente Olha a Xixi, ela tá doida Onde tem as poses? Uhul! Extrovertido Primeiro encontrinho de top Foi que minha perna não tá gostando Já foram várias flechas Não, eu tenho que dizer que elas foram lá Porque elas foram escancaradas Não, não parece uma coisa muito normal Foi Foi Foi, saiu? Foi, saiu Marielle, fotógrafa Minha fotógrafa não é muito profissa É assim Pra cima, pra cima Ela vai se abaixar É por isso que eu falei Ela tinha que abaixar Nossa, ela era muito alta Perna, perna longa da formiga Gente, nós estamos fazendo uma dinâmica aqui Uma brincadeira Olha, lembra que é o final de semana inteiro Olha, papel higiênico rasgado A gente já tá ligando Você tá prejudicada Solta uma mãozinha agora, Carol Gente, eu tô aqui no encontrinho E eu reencontrei um amor de infância Isso aqui, ó Eita Irru Vocês tão fazendo o que? Exercício pra queimar gordura de tudo que vocês comeram? Não adianta mais não Já virou tudo celulite Já virou tudo celulite Já virou tudo culote Não adianta vocês tentar fazer exercício agora, não A torna esquerda se sente Parece que ela te falou Que legal, Carol O que que faz isso? A esquerda é minha toda E ela dá um porcinho para a minha direita A minha direita não vai Vamos ver se a Carol ainda tá enferrujada Eu tô, minhas partes Ela não tá não Vai Ela tá feia Ai, como que é? É sempre feia Ai Ela bateu E aí, meu Uhul Nossa, pra quem virava mais de 180 Tá feia, minha filha Taís, sai do sol Essa não tá quente É Você tá gravando o vlog? Aham Dá a vez, menina A Júlia e a Malu Maria Luísa A Alice A Vitória Peraí, deixa eu formar esse momento Nós estamos dando apoio moral pra Taís Olha a altura do escorregador, gente Super alto É porque eu tenho medo de escorregar muito rápido Eu cortei Eu cortei Ela é bem mais alta Eu nunca fui lá na rua Ela não é tão alta Ela não é tão alta Ela não é alta Só que eu tenho medo De me trambar lá inteira Alice, cuidado Gente, Taís A Alice tá aqui Cadê a Alice? Uhul A Thaís Mari Tati A mãe da Alice Minha prima Ops Ae Aqui Uhul A Alice não é sua filha Não, a Alice não é minha filha É filha dela E a Gente, a Carla Que ela é dona do Nosso FC A Alice não aparece A Alice tá querendo aparecer A Alice não aparece Vem pra... Vai lá com a sua mamãe Fala hashtag time Alice Resistente Alice Resistente Thaís Fracote Ainda lembra? Fracote ainda? Que absurdo Então agora a gente pegou e juntou todas as coisas Nada de lixo nosso Lógico, né? Só pra ser educado Sim, né? Porque ninguém merece Agora a gente vai embora Pra casa Pra gravar vídeo, né Thaís? Tchau 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 Tchau